Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN deste início de semana, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Para você o nosso grande abraço, desejo para você tudo de bom e agradeço por estar nos acompanhando. Em nossos perfis do Facebook, também lá no Facebook, é importante que você siga ou curta a nossa página para receber as informações aí do Cubo Notícias no Facebook. Mas se você não tem Facebook, deve ter Instagram, segue a gente lá. Não tem? Tem canal do YouTube? Bom, então lá no YouTube a gente também está. Tem o perfil no Twitter e também o nosso site. Para você que não tem rede social nenhuma, o nosso site do Cubo Notícias. Dá um Google e acessa a gente para conferir sempre as principais informações, principalmente as notícias aqui de Porangaba e do interior paulista. Mais uma vez, um grande abraço e a gente começa com a previsão do tempo para esta semana, para a cidade de Porangaba e também as cidades vizinhas. Vamos conferir. Pois bem, gente, final de semana, podemos dizer assim que foi o primeiro final de semana de 2023, na realidade é o segundo, mas aquele final de semana com cara de final de semana, simplesmente sem aquele clima de final de ano, é bem atípico, né? Janeiro com friozinho, estranho demais, né? É uma frente fria que chegou aqui na região sudeste, no final de semana causou inclusive geada na região serrana de Santa Catarina, chegou aqui para a gente trazendo essa sensação de friozinho, diminuiu um pouco a intensidade da chuva, ontem uma garoa muito fininha aqui na cidade de Porangaba, só que hoje nós devemos ter aí a volta da chuva, também com quantidades bem moderadas, mas mesmo assim tempo nublado e chuvoso, aí você pergunta quando que vai chover, é mais fácil você perguntar quando que não vai chover, porque essa semana tem chuva prevista para todos os dias, confere aí com a gente a previsão aqui para Porangaba, vale também para as cidades vizinhas, vão acompanhar essa tendência, nessa terça-feira, dia 10, o sol vai aparecer com algumas nuvens, e adivinha, no decorrer da manhã o tempo vai fechando, vai aumentando a intensidade das nuvens e vai chover rápido durante o dia e a noite, mas vem chuva aí, temos uma previsão aí com uma leve subida na temperatura em comparação com os últimos dias, na terça-feira a máxima é de 28, a mínima de 19 graus, na quarta-feira sobe mais um pouquinho o tempo, máxima de 29, mínima de 20, já uma sensação de um pouquinho de abafamento à noite, o sol vai aparecer com algumas nuvens e vai chover rápido também durante o dia e a noite, na quarta-feira dia 11, e o que acontece na quinta? Repeteco na quarta, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, teremos aí mais uma elevaçãozinha na temperatura, essa frente fria já está se afastando do sudeste, 31 graus de máxima, já sensação de calor na quinta-feira, dia 12, 31 graus de máxima e mínima de 20, com chuva à tarde e à noite, chuva moderada, tá bom? Sexta-feira, aí a temperatura sobe mais, e aí nós temos já de volta o afastamento total dessa frente fria e já a sensação de calor, com o abafamento do calor, aumenta ainda mais a possibilidade de chuva, principalmente à tarde e à noite, o dia vai amanhecer com o sol aparecendo, mas durante a manhã as nuvens vão aumentando, trazendo essa chuva à tarde e à noite, possibilidade de maior volume para sexta-feira de chuva, né? Máxima de 32, mínima de 21 graus, sexta-feira tem calor, mas também tem chuva o início do próximo final de semana. Bom, pessoal, e agora nós vamos destacar as notícias aqui do interior paulista, aqui da nossa região. É, a tal da saidinha causando transtornos, como sempre, né? A saidinha de presos, como sempre, todo final de ano tem a tal da saidinha. Final de ano, dia das mães, dia das crianças, basta ter um feriado, tem saidinha, que é um dos benefícios que fazem parte da tal progressão de pena. É, só para a gente conferir aqui, na região de Bauru e Marília, dos quase 5 mil presos dessa região de Bauru e Marília, 5 mil que foram liberados no dia 23 de dezembro, para a saída temporária do fim de ano. Desses aí, 205 não retornaram às unidades prisionais até a data de hoje. Quando eu sair, eu vou roubar de novo, é minha profissão. Olha só, que maravilha. Então nós temos aí mais de 200 presos, que, aliás, que deveriam estar presos, mas conseguindo a progressão de pena, mais de 200 que não voltaram para a cadeia e estão aí soltos na região de Bauru e Marília, que não é muito longe aqui da gente, não. O benefício conhecido como saídinha está previsto na lei de execução penal. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, os presos não voltaram da saídinha e passam a ser considerados foragidos da justiça. Perdem automaticamente o benefício do regime semiaberto. Por isso, quando recapturados, esses detentos voltarão ao regime fechado. A maioria dos 4.935 beneficiários na região estava detida em uma das três unidades prisionais de Bauru, onde saíram 4.292 presos. Da região de Marília, com duas unidades, foram liberados 643 presos. A Secretaria de Administração Penitenciária não informou a origem dos 205 presos que não retornaram para a cadeia. É, gente, se é a favor ou contra a tal da saídinha, eu acho que 80% da sociedade é contra. Eu penso o seguinte, espero que esse novo Congresso faça uma reforma no Código Penal, primeiro aumentando as penas para diversos crimes e depois tirando esse benefício de progressão de pena de saídinha. Vamos analisar o seguinte, ah, mas eles conseguem essa progressão de pena em decorrência de serem crimes mais brandos. Não, é verdade. A gente viu o caso da Suzane von Richthofen que matou os próprios pais e recebeu essa concessão de benefício. Mas digamos que fosse por causa disso, crimes mais brandos podem sair. Bom, se é crime mais brando, já tem uma pena mais branda, né? Já são menos anos que eles devem cumprir a pena. Já é por menos tempo. Então, teria que cumprir fechado. Crime mais grave, mais tempo de prisão, crime menos grave, menos tempo de prisão. Mas ficar preso. Detenção. Agora, nossas leis são muito fracas, fraquíssimas. Vou dar um exemplo, vou falar uma coisa, aí você anota no seu caderninho. Esses vagabundos que ontem quebraram Brasília. não são manifestantes, não são protestantes, são vagabundos. Vagabundos que quebraram Brasília. Hoje saiu um balancete do governo do Distrito Federal, aliás, o governador foi afastado pelo Alexandre de Moraes. Ótima decisão do ministro. Foram 1.200 presos. Anota aí no caderninho, 95% 95% desses que foram presos de ontem para hoje, pode ter certeza, amanhã já estarão soltos. Ou serão soltos na audiência de custódia, ou serão soltos em pagamento de fiança. Pode ter certeza, anota aí, 95% desses que foram presos hoje, estarão na rua amanhã. Essas são as leis do Brasil, infelizmente. Agora, se é um cidadão que está passando fome, cidadão está passando fome, entra num supermercado, furta uma peça de carne ou um saco de arroz, aí sim, aí sim, esse não tem direito a audiência de custódia, esse não tem direito a pagamento de fiança, esse daí, mofa na cadeia. Olha só esse, esse crime que aconteceu aqui no interior de São Paulo também, um senhor de 67 anos, morto. Olha só, ele é encarregado de obras, era pai da secretária de governo da cidade de Ibitinga, a Tiziane Moreira. Ele morreu com uma tijolada. O crime aconteceu na rua Ulisses Tavares Sacomano, no Jardim dos Ipês, lá na cidade de Ibitinga. Foi registrado esse crime na sexta-feira, agora, dia 6. Segundo a Polícia Civil, um auxiliar de obras de 24 anos discutiu com a vítima identificada, esse senhor aí, é o Claudio Lino Santos Moreira. Durante a briga, o auxiliar pegou um tijolo e entrou no barracão onde a vítima estava para agredi-lo. Em seguida, fugiu do local pedalando numa bicicleta. Ainda conforme a polícia, Claudio Lino chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento à UPA de Ibitinga, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso se apresentou na delegacia, confessou o crime e foi preso em flagrante. No relato à polícia, ele disse que arremessou um pedaço de tijolo contra a vítima que foi atingida na cabeça. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina onde está aguardando audiência de custódia. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal onde vai ser emitido um laudo necroscópico e o Claudio Lino foi velado no velório municipal de Ibitinga e sepultado no sábado no cemitério municipal. Aí, caso de uma briga um desentendimento entre este senhor e o seu Claudio Lino e um funcionário um auxiliar de obras dele o cara foi lá pegou um pedaço de tijolo arremessou e acertou a cabeça do seu Claudio Lino de 67 anos e ele morreu. Então, olha a gravidade do crime e olha isso quase aconteceu em Porangaba em decorrência de uma discussão política no dia primeiro como nós já noticiamos aqui. Quase que uma tragédia dessas acontece. Aí eu pergunto e se acontece algo mais grave? Isso em decorrência de política? Estou falando do caso de Porangaba não desse caso de Ibitinga que é desconhecida a motivação dessa briga. Mas e se acontecesse aqui em Porangaba? O rapaz disse que foi agredido com uma pedrada na cabeça por causa de política. Enquanto isso um está lá nos Estados Unidos tirando férias com o dinheiro que é nosso a gente que está pagando as férias dele e o outro está na presidência da república. Então esse negócio de briga jogar pedra na cabeça dos outros como eu falei pode terminar em tragédia. Já avisei que vai dar merda isso. A empresária de São Carlos aqui no interior de São Paulo a Elisângela da Costa conhecida como Nenê ela morreu em decorrência de um acidente automobilístico. O acidente aconteceu na rodovia BR-365 na divisa entre João Pinheiro e São Gonçalo de Abaeté em Minas Gerais na sexta-feira. Outras sete pessoas ficaram feridas olha as imagens são horríveis desse acidente. A Elisângela estava viajando com o marido e a filha para visitar familiares na Bahia. Não há informações sobre o estado de saúde deles o corpo dela deve ser trazido para São Carlos mas não há previsão do velório e do enterro. Ela é dona de lojas de roupas no Jardim Cruzeiro do Sul e no Cidade Araci. Nenê também jogava vôlei no time Garra Mil. Nas redes sociais a morte gerou comoção e amigos e parentes postaram despedidas. De acordo com os bombeiros os dois veículos bateram de frente durante a manhã de sexta-feira no quilômetro 252 na rodovia. É impressionante como estão acontecendo choques frontais de veículos em rodovias. E estava chovendo no momento do acidente. A Elisângela ficou presa às ferragens e não resistiu. Um homem e uma mulher também ficaram presos foram resgatados em estado grave. Ainda segundo os militares dois homens e três mulheres tiveram diversas lesões que foram encaminhados para hospitais ali da região. O SAMU também atendeu a ocorrência e o trânsito ficou totalmente interditado até às 14h30 quando a Polícia Rodoviária Federal liberou uma das pistas e iniciou a operação Pare e Siga. Falando em estradas mais uma pessoa e olha não se descarta a possibilidade de outra pessoa perder a vida porque estão internados em estado grave pelo que consta aqui né mas mais uma pessoa perdeu a vida por causa de cachaça ao volante um adolescente de 12 anos esse que a gente está mostrando aí ele perdeu a vida ele morreu e teve outro de 14 anos que ficou ferido após serem atropelados por um motociclista que estava completamente embriagado durante a madrugada de sábado em Itapeva aqui na região de Itapetininga conforme boletim de ocorrência os jovens estavam caminhando pela estrada vicinal Bom Sucesso no bairro Agrovila quando foram atingidos por uma motociclista vale ressaltar por uma motocicleta aliás uma motocicleta segundo os familiares dos jovens o condutor prestou socorro às vítimas é o mínimo que ele poderia ter feito o condutor da moto prestou socorro às vítimas não aconteceu nada com o cachaçeiro aquilo que eu sempre falo o cara que está com o rabo cheio de cachaça e ocasiona o acidente ele tira a vida de outros mas com ele não acontece nada é impressionante os adolescentes foram socorridos foram encaminhados para Santa Casa de Itapeva e esse jovem que faleceu é o Otávio Augusto Machado dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu outro adolescente foi socorrido com ferimentos o G1 tentou entrar em contato com a Santa Casa não teve atualização sobre o estado de saúde do paciente segundo a polícia civil trata-se de um homem de 19 anos sem habilitação para dirigir e alcoolizado ele foi identificado deve responder por homicídio culposo lesão corporal e aqui diz omissão de socorro além de dirigir sem CNH olha está tendo aqui na matéria do G1 está tendo aqui na matéria do G1 um erro que aqui diz que o condutor prestou socorro às vítimas e aqui embaixo está dizendo que ele vai responder por omissão de socorro então o texto do G1 aí precisa atualizar se ele prestou ou não socorro né agora outra coisa que o novo governo tem que mudar imediatamente é aumentar ainda mais a pena para quem dirige alcoolizado para quem é flagrado dirigindo alcoolizado e outra coisa que tem que acontecer que tem que mudar também no Código Brasileiro de Trânsito é esse negócio de o cara está alcoolizado cometer um acidente vitimar uma pessoa e responder por homicídio culposo sem a intenção não é homicídio doloso com a intenção isso tem que ser mudado o cidadão tem que ser preso por homicídio porque quando ele bebe ele assume a responsabilidade de pegar o volante ou uma moto e matar alguém inocente e com ele não acontece nada é impressionante mas outra coisa que precisa mudar a lei Maria da Penha precisa ser também intensificada as penas para a lei Maria da Penha um homem 41 anos foi preso duas vezes porque aquele negócio já sabe que não vai dar nada aí descumpre é preso daqui dois dias ele está solto de novo foi preso duas vezes depois de descumprir a tal da medida protetiva na sexta-feira também lá em Itapeva segundo a guarda civil a mulher também de 41 anos possui medida restritiva após ser agredida pelo homem durante a madrugada a equipe da guarda foi acionada para atender essa ocorrência de violência doméstica lá no centro de Itapeva no local a gente se encontrar uma mulher o ex-marido e o atual companheiro dela numa discussão ainda de acordo com a guarda por não aceitar que a ex-tivesse em outro relacionamento o ex-marido foi até a residência da vítima e danificou o retrovisor do veículo do atual companheiro dela os três foram levados ao plantão policial onde o ex-companheiro foi preso em flagrante por violência doméstica após a audiência de custódia ele foi solto a tal da maldita audiência de custódia foi solto ele assim que saiu voltou para a casa da mulher e foi preso novamente por descumprir pela segunda vez a medida protetiva será que vai ter outra audiência de custódia para liberar ele acho que vai né essa audiência de custódia só presta para liberar a polícia tem um puta de um trabalho para prender vagabundo prende vai lá o juiz e solta vamos agora aqui com as notícias de Porangaba pessoal você que é usuário de redes sociais eu sei que você que está nos assistindo possivelmente a grande maioria do nosso público nos acompanha pelas redes sociais principalmente o facebook e instagram preste muita atenção quando você vê alguma postagem primeira coisa postagem com link raramente clique no link se você não sabe de onde veio de quem é que está postando entra no perfil da pessoa veja se o perfil está lá completo se é um perfil que tem as fotos da pessoa que ela é marcada por amigos gente que curte as postagens dela se a família da pessoa está ali porque às vezes você conhece a pessoa dá uma boa observada porque se você entra no perfil o perfil só tem uma foto não tem nenhuma postagem não tem amigos não tem nada a probabilidade desse perfil ser falso é de 99,9% e por que alguém faz um perfil falso? bom geralmente para cometer algum crime alguma irregularidade uma série de perfis falsos foram feitos aqui em Porangaba para difamar comerciantes e prestadores de serviços aqui da nossa cidade isso aconteceu na semana passada na última semana um perfil se utilizando do nome do proprietário da loja hospital eletrônico realizou uma série de difamações contra demais comerciantes e prestadores de serviços de Porangaba isso se concentrou mais naquele grupo vende-se Porangaba né? vende-se só em Porangaba é isso? vende-se Porangaba esse grupo aí sei lá é um dos grupos de Porangaba se não o grupo de Porangaba que mais tem usuários que mais tem pessoas mais tem membros e eu não sei o que acontece com os administradores desse grupo é uma zona vira e mexe tem pornografia tem esses tipos de crime acontecendo aí ó gente se vocês tiverem de saco cheio desse grupo vende-se Porangaba vai lá para o nosso grupo que é o de olho Porangaba 2022 eu tenho que mudar o nome do grupo é 2023 agora vou olhar para o grupo de olho Porangaba que lá a gente faz pente fino até perfil fake que a gente olha é perfil de gente lá da Arábia Saudita a gente observa cada um que entra lá a gente já arranca ele nem fica lá ele entra a gente já olha já arranca então lá a coisa é garantida é seguro lá nas postagens do perfil falso comerciantes foram falsamente acusados de venderem produtos falsos e prestadores de serviços foram alvos de mentiras referentes sobre seus trabalhos assim que tomou conhecimento das postagens o Charles Adriano que é o proprietário do hospital eletrônico achou que sua conta na rede social havia sido hackeada e ele excluiu o seu perfil só que mesmo assim as ofensas continuaram e após observar detalhes do perfil notou que o mesmo estava com seu nome e suas fotos porém tratando-se de uma conta clonada Charles divulgou um vídeo nas suas redes sociais explicando todo o ocorrido e após fazer isso novas postagens foram feitas agora por um facebook clonado de um de seus funcionários o Charles voltou a comunicar o ocorrido esclarecendo que nem ele e nenhum colaborador de sua loja fizeram qualquer tipo de comentário que pudesse denegrir a imagem de seus colegas comerciantes e prestadores de serviço nem eu nem meus funcionários fizemos críticas ou falamos algo para denegrir a imagem e o trabalho dos nossos colegas conhecemos todos e sabemos o trabalho íntegro de cada um deles conversamos com todos eles e tudo está esclarecido as próprias vítimas notaram se tratar de algo que não foi feito por nós disse Charles para a gente aqui do Cubo Notícias a situação que passamos foi muito chata clientes ligando avisando a gente sobre isso nossa sorte é que temos muitos clientes e amigos da cidade de Purangaba que sabem que somos uma empresa séria e até mesmo compartilharam os meus vídeos explicando a situação que até o momento está sendo um transtorno é falso que haja irregularidades na nossa empresa ou nas demais citadas e também é falso que nós ou alguma delas será fechada disse o Charles o Charles abriu um boletim de ocorrência para identificar a verdadeira identidade dos perfis falsos para que tanto ele quanto os citados nas postagens consigam reparação na justiça é porque aí entra calúnia difamação pode entrar danos morais além de falsidade ideológica então quem fez isso quando pegaram o IP do coitado está lascado viu além de que vai ter que pagar uma indenização para todos que ele citou é então não foi uma boa ideia ter feito esse perfil fake para insultar os outros e acredite viu é diante dos aplicativos que a polícia civil tem é relativamente fácil descobrir um IP bom pessoal agora nós vamos entrar num assunto um tanto quanto delicado mas necessário porque nós fazemos o nosso jornal OCN aqui para você que nos assiste o objetivo é esse sempre foi dar voz a você que nos acompanha para que você cobre os seus direitos para que você critique se tiver que criticar elogie se tiver que elogiar mas acima de tudo o objetivo é dar voz a você né você que está sempre nos acompanhando eu particularmente né vira e mexe conversando com conhecidos recebo reclamações de trabalhadores de uma empresa aqui de porangaba não vou citar qual né falando olha nós estamos com problemas de atraso nos salários de atraso em pagamentos é aí eu pergunto você quer que fale lá ele fala não aí a pessoa pega e fala não espera um pouquinho diz que está tendo uma crise acho que vai melhorar vamos aguardar bom isso já há cerca de um ano um ano e pouco já que as pessoas vem conversa com a gente fala né enfim só que agora a situação ficou meio que insustentável para esses trabalhadores e recebemos por parte deles a reclamação de que esta empresa não estaria fazendo os devidos pagamentos de seus direitos o que impossibilitou um final de ano com o mínimo de decência para esses trabalhadores e isso é inadmissível é inaceitável então vamos vamos aqui destacar o que dizem esses trabalhadores né eles colocaram o nome da empresa mas por enquanto a gente não vai colocar o nome da empresa não por enquanto vamos aguardar que a situação melhore então vamos só apresentar para que a empresa saiba que já chegou ao nosso conhecimento e que nós podemos voltar neste assunto aí né teremos que ir com um pouco mais de contundência mas por enquanto vamos passar o que os trabalhadores reivindicam que é coisa simples diz a nota que precisamos expor a situação dos trabalhadores da empresa a mesma que com uma breve pesquisa pela internet se nota as constantes mudanças de nome social na empresa por motivos conhecidos de seus funcionários como irregularidades fiscais bom não vamos entrar nesse nesse mérito se tem alguma irregularidade fiscal que os órgãos competentes aqui que analisem durante os últimos anos se tornaram constantes os atrasos nos pagamentos dos salários de seus funcionários sem justificativa concreta além de outras irregularidades como por exemplo o não depósito do FGTS recolhido em folha situação que ocorre há mais de 5 anos e encerramento do contrato sindical sem qualquer consentimento dos funcionários situação irregular prevista em lei são vários os casos de ex-funcionários da empresa que entraram na justiça atrás de seus direitos e praticamente todos com ganho de causa mas no final de 2022 após os funcionários serem pressionados a trabalharem além do horário incluindo os dias de sábado com justificativa de aumento das vendas fomos premiados com o não pagamento do abono salarial na data prevista em lei também tivemos o desagradável a desagradável surpresa do não pagamento das férias coletivas prejudicando assim o final de ano de todos do seu quadro de funcionários já que vários funcionários contavam com o pagamento desse valor para quitarem suas obrigações como aluguel mercado ou para visitar familiares viajar celebrar o fim de ano a festa de natal enfim fazerem jus a palavra férias questionada sobre o assunto a empresa simplesmente responde não existe previsão para o pagamento é a resposta da empresa ninguém está pedindo nada além de seus direitos serem honrados e a colaboração de quem deveria cumprir as suas obrigações previstas em contrato diz a nota aqui dos trabalhadores bom gente o negócio é o seguinte eu vou comentar rapidinho eu já trabalhei antes de começar aqui há algum tempo nessa empresa fiquei nove dias observei as condições de trabalho e ó caí fora eu falo assim condições de trabalho de coisa básica falta de bebedouro é uma torneira para você são torneiras para você beber água até aí não tem problema mas aí não tem copo descartável é um copo azul daqueles daqueles que vêm de brinde quando você compra botijão de gás que ficava lá no torneira para cento e poucos trabalhadores ali de dentro do barracão falta de higiene nos banheiros falta de sabão para você lavar o único copo que tinha falta de sabão para você lavar a própria mão para você poder beber água então você tinha que enfiar a boca na torneira para beber água é impossível então além do salário ser pífio então fiquei nove dias e caí fora fora outras coisas que acho que se se vier aí fiscal do ministério do trabalho para fiscalizar principalmente os quesitos de segurança e de itens de proteção pessoal vai dar mas enfim não quero entrar nesse mérito também eu estou falando do meu caso eu observei essas coisas e caí fora em nove dias mas eu apesar de estar numa situação delicada estava muito tempo desempregado não tenho filho não tenho esposa minhas minhas contas eu nunca fiz dívida minhas contas eu sempre consegui pagar na época com os bicos que eu fazia então consegui mas a grande maioria dos trabalhadores não pode fazer isso tem filhos tem esposa tem família tem compromissos como aluguel além do aluguel algumas pessoas pagam o aluguel e o IPTU depende do contrato que a pessoa fez com o dono do imóvel aí paga o aluguel e o IPTU do imóvel tem a conta de água a conta de luz a conta de telefone de internet tem supermercado tem farmácia tem tudo isso tem que comprar roupa agora começo de ano tem que comprar material escolar para os filhos tem tudo isso mas parece que os senhores empresários do nosso Brasil desconhecem dessas obrigações por quê? porque joga primeiro porque não paga aluguel e depois porque joga tudo no débito automático ou coloca um contador para cuidar das coisas tem dinheiro lá então muitas vezes nem vê o que sai mas sabe certinho o que entra outra coisa os grandes empresários no Brasil muitos deles não todos mas alguns e esses alguns não são poucos quando entram em crise eles não cortam a fatia do lucro líquido deles eles cortam o lucro do trabalhador sempre assim tanto que você vê eles reclamando ai está faltando dinheiro estamos em crise mas você vê você vai ver o cara que está falando da crise mas ele está com o carrão novo está sempre com roupa granfina o marketing da empresa dele é feito por agência publicitária eu sou formado em publicidade eu sei que um contrato com uma agência publicitária para fazer peças publicitárias são caros trabalho publicitário não é barato então a fatia do prejuízo é sempre a fatia aqui ó do lombo do trabalhador mas o cara que está falando da crise está com o carrão novo sempre assim viajando se eu falo no modo geral não especificamente nesse caso apesar de que parece que se encaixa agora o que os trabalhadores querem é simplesmente receber agora já foi o final de ano eles tiveram o direito cerceado de poder viajar poder ir visitar familiares que moram em outras cidades ou até mesmo de ficar na sua própria cidade mas comprar um peru para fazer recheado no natal um pernil praticamente passaram o ano inteiro trabalhando feito cavalo que a Alice trabalha aqui né tem que dar o suor ali passaram o ano inteiro trabalhando daí chega no eu ia falar raro o momento mas no único momento que está assim mas em folga que pode curtir um pouquinho não curte porque não recebeu não recebeu aí não pode passear não pode comprar um presente para a família não pode comprar um peru uma ave fiesta um pernil uma carne de primeira para fazer um churrasco uma cerveja mais caro um barrilzinho de chope não pode fazer isso porque não tinha o dinheiro aí os senhores falam é só o trabalhador que sai prejudicado não não é quando se trata assim de uma empresa que tem muitos trabalhadores que dependem desse salário o comércio local também se arrebenta porque o comércio local fica aguardando essas pessoas gastarem o seu décimo terceiro injetarem esse décimo terceiro no mercado a economia é um ciclo o cara trabalha recebe e vai gastar então se o cidadão não viajou a empresa que vende passagem não vendeu passagem né é se o cara não comprou uma carne para fazer um churrasco ou um assado o dono do mercado do açougue também não recebeu não teve essa chance de fazer essa venda se o cidadão não teve dinheiro para comprar uma roupa nova para o final de ano os vendedores de roupas na cidade não tiveram essa oportunidade se ele não pôde comprar um barrilzinho de chope para confraternizar com a família porque não recebeu o décimo terceiro os vendedores de chope não tiveram essa oportunidade de fazer essa venda ele não pôde ir numa pizzaria porque não recebeu as pizzarias não tiveram essa chance não pôde ir num restaurante com a família porque não tinha décimo terceiro restaurantes prejudicados vocês entendem como o prejuízo essa falta de pagamento dos direitos trabalhistas de uma pessoa não prejudicam apenas a pessoa mas o comércio no geral então eu espero que essa empresa explique para os trabalhadores olha vocês trabalharam mais agora no final de dezembro porque nós vendemos mais e daí vocês entram num contraditório dizendo que não há previsão para o pagamento por causa que falta dinheiro vocês tem que explicar isso outra coisa que é muito chata esses trabalhadores já disseram que várias vezes quando teve reunião chegaram a questionar em outras oportunidades a falta de pagamento diz que o responsável da empresa pegou e falou assim se vocês não estão contentes passa no RH e pede a conta eu tenho bronca nesses capa-gestes isso é triste sabe por quê? porque o cara sabe que a cidade tem poucas oportunidades de trabalho e que a pessoa depende daquele trabalho para sustentar a família e cumprir suas obrigações pagar suas despesas sabendo disso ele amarra o trabalhador e ainda por cima tripudia na cara dele e acredite não tem só um nem dois que fazem isso aqui em Porangaba não tem alguns que sabendo da pouca oportunidade de trabalho contrata alguém paga quanto quer sabe também que a cidade tem uma mão de obra barata e tripudia em cima disso é triste é lamentável sabe é coisa de gente que nunca pisou num chão de fábrica que nunca puxou uma enxada que se o fizesse talvez tivesse mais empatia pelo trabalhador espero que essa questão seja solucionada e já lamento pelos trabalhadores que praticamente perderam as festas de final de ano a oportunidade de curtir as festas de final de ano porque não tiveram o abono salarial não tiveram décimo terceiro diz que receberam só metade metade do décimo terceiro então né lastimável espero que o problema se resolva como eu disse hoje eu nem citei o nome da empresa quem respeita a empresa tal né espero que tudo seja solucionado né espero que essa crise se é que tem passe ou que a empresa consiga alguma maneira de cumprir suas obrigações trabalhistas porque para pra pensar como eu disse agora há pouco não é só o trabalhador que perdeu a sua oportunidade de curtir o fim de ano comércio local inclusive sentiu a falta de injeção desse dinheiro junto ao comércio porque são vários e vários trabalhadores que não tiveram aí o seu décimo terceiro na íntegra não tiveram o abono salarial as férias coletivas tudo isso era um dinheiro que ia ser injetado agora no final de ano na economia local é triste viu bom nós vamos finalizando o jornal OCN de hoje forte abraço a você e até a próxima e até a próxima